Boa tarde, sétimos anos. Meu nome é professora Adriana de Almeida dos Santos. Estamos aqui para trabalhar na nossa aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje vai trabalhar sobre o tema notícia, ok? Então, vamos ver qual é o objetivo de hoje e o que é notícia. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é que você possa, através do ler, identificar o fato central dessa notícia. Compreender também o processo de produção, onde é vinculado esse tipo de suporte em comunicação, onde está gerenciada essa notícia. E os elementos também que compõem uma notícia. E vamos também, no final, produzir uma notícia, ok? Então, aqui, o que são notícias? Notícias são textos informativos sobre temas atuais, acontecimentos e fatos reais sobre a área da saúde, do esporte, da educação, da cultura, da ciência, da economia e também, hoje em dia, né? O tema mais divulgado nas mídias, Olimpíadas, política, tá? Então, é o que trabalha a notícia em cima disso. Notícias também são textos jornalísticos veiculados pelos principais meios de comunicação, sejam eles sites, blogs, tá? O que seria veiculado? Veiculado no dicionário seria transmitir, ou seja, realizar uma notícia através de um meio de comunicação, podendo ser a televisão, jornal impresso, site, blog, e é o que a gente tá vendo, hoje em dia, por aí afora. Então, a gente vai ver também os elementos da notícia, como é feita uma notícia. Então, a notícia, ela tem a manchete, que é o título principal. Então, o título principal, ele fica em negrito, ele fica grande, bem destacado, visível, pra chamar a atenção mesmo. Logo abaixo dele, vem o subtítulo. O subtítulo seria a parte que está falando da onde tirou a notícia, do que vai se tratar essa notícia a seguir, ou da onde ela foi tirada, ok? Logo após, temos o lead. O lead é o primeiro parágrafo do texto, ele é o principal. Então, naquele parágrafo vai conter as informações, pra que a gente possa descrever a nossa notícia. Para que isso aconteça, ela deve conter perguntas, você coloca como resposta, o que aconteceu, com quem aconteceu, onde, como, o porquê disso. Logo após isso, a gente consegue, então, montar o nosso corpo do texto, que seria o restante da notícia descrita. Como se você estivesse explicando a sua notícia. Eu pedi pro Jonathan entregar pra vocês esse fragmento, tá? Tá impresso, o Jonathan tá passando, entregando pra vocês. Eu vou pedir pra que vocês montem um grupo de quatro ou cinco pessoas, pelo tanto de alunos que tem na sala, hein? Acho que dá uns quatro ou cinco mesmo, tá? Vocês podem se reunir, tá bom? Sem muito barulho. Isso. Cada um ganhou uma folha dessa. Essa folha está mostrando vários fragmentos. Tem um texto aqui, um texto aqui, um texto aqui, certo? Esses textos estão todos fora da ordem. Aqui tem uma notícia. E a gente vai arrumar ela, como ela deve ficar, certo? Então, aqui, olhando aí, dá uma olhadinha aí. Vou dar uns 100 minutos pra você dar uma olhada. Do que se trata, pra você ver qual é a ordem correta. Temos quatro fragmentos. E desses fragmentos, a gente vai colocar ele na ordem exata. Pronto. Então, aqui. Olhando assim, só de cara. Pra que a gente esteja fazendo uma notícia, a gente tem que ter uma manchete. Qual é o primeiro fragmento que você usaria aqui? Qual que você acha que seria o título? Muito bem, Jonathan. Seria o que está em negrito. Tá bem destacado. Vamos ler o que tá ali. Estudo. Má nutrição pode levar crianças a terem, em média, 20 centímetros a menos. Ok? Logo após isso, qual seria a segunda parte? Lembra lá do LID? Por meio de comparação entre pesos e alturas de jovens de todo o mundo, pesquisa inovadora revelou a importância da nutrição. Aqui nós temos o nome da autora, a data e a hora que foi publicada. Então, esse viria primeiro e esse viria segundo, logo abaixo, destacando essa notícia. Então, a gente tem que achar agora qual desses dois seria o primeiro parágrafo pra gente estar montando a nossa notícia. Lembre-se que esse parágrafo tem que estar como se pergunta o quê, como, quando, onde, aconteceu, para que eles se formem um corpo do texto logo na sequência. Uma nova pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a alimentação ruim para as crianças em idade escolar pode elevar uma diferença em média de 20 centímetros em suas alturas. A estimativa foi feita com base em dados de mais de 65 milhões de jovens entre 5 e 19 anos. Prestem bem atenção nessa idade. Obtidos em cerca de 2 mil estudos. 2 mil estudos. Entre 85 e 2019. Ok? Então, aqui está tudo o que a gente precisa para que a notícia aconteça. Daqui, a gente parte para o corpo do texto. O corpo do texto seria o restante da notícia. O restante da notícia aqui conta com três parágrafos, certo? Vamos ler um trechinho, ó. A comparação gera alguns dados interessantes. Por exemplo, os jovens e os meninos de 19 anos do Laos têm, em média, a mesma altura que os jovens holandeses de apenas 13 anos. Além disso, uma pesquisa sugere tal, tal, tal e por aí vai. Então, aqui está descrevendo tudo o que tinha aqui no primeiro parágrafo, ok? Após isso, então, pegue seu caderno, deite ele, certo? Deixe-o nessa forma assim. Seu caderno está assim. Você vai deitar o seu caderno assim. E a gente vai fazer um mapa conceitual igual a gente fez na outra aula. Então, esse mapa conceitual vai ser gênero textual notícia, ok? Para esse gênero textual notícia, a gente tem a parte principal, que é os elementos que compõem a notícia. Após colocar isso aqui, eu preciso que vocês copiem essa parte aqui e façam uns quadradinhos, porque a gente possa colocar a descrição da notícia, ok? Então, aqui, a gente vai começar ali com a parte de o quê? O que é que tem ali? O que é essa notícia? Consegue identificar? Essa notícia é uma pesquisa, ok? Então, escreva uma pesquisa. Agora, esse aqui é fácil. Quando aconteceu essa pesquisa, pessoal? Dá uma olhadinha lá. A pesquisa aconteceu entre 1985 e 2019. Muito bem. Com quem aconteceu essa pesquisa? Com jovens entre 5 e 19 anos. Muito bem. E aonde foi publicada essa pesquisa? Na revista científica The Lancet. Isso. Depois disso, a gente tem ali como? Como aconteceu a pesquisa? O que aconteceu lá? O que conseguiu identificar, não? Seria com 2 mil estudos. Então, 2 mil estudos com jovens gerou essa pesquisa. Por conta disso, por quê? Para ver o quê? Para ver a diferença de altura entre os jovens, certo? A má alimentação pode gerar uma diferença de altura entre os jovens de idade escolar. Então, quando você se alimenta mal, você acaba tendo uma altura diferenciada de outras pessoas. Então, ficou assim de vocês. Vamos dar uma conferida. Então, ali foi uma pesquisa. Entre jovens entre 5 e 19 anos. Publicado na revista The Lancet. Com 2 mil estudos entre 1985 e 2019. Sobre má alimentação que gera consequências aí na altura dos alunos. Correto? Conseguiram? Vou dar um tempinho para vocês analisarem. A data. A data está aqui. Achou, Jonathan? Então, Erika aqui, ó. Isso. Está lá no primeiro parágrafo do texto. Ok? Isso. Então, aqui. Na aula de hoje, o que a gente viu? Lemos sobre uma notícia. Analisamos o roteiro, o contexto e a produção desse gênero. Para compreender melhor onde ela foi vinculada nos diferentes suportes. Ok? E também vimos a estrutura. Não é formada de qualquer jeito. Então, ela tem lá os quatro passos. Quais são os quatro passos? Esses são os quatro passos. Título, subtítulo, o lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto. Tá? Utilizando para o seu primeiro parágrafo, você pergunta quem, como, onde e o porquê aconteceu. Então, agora, eu vou dar para vocês mais uns cinco minutinhos para que vocês entrem no tablet da escola e pesquisem aí sobre o que você gostaria de conversar, fazer uma notícia. Imagina que aconteceu um fato. As meninas gostam mais de cantores norte-coreanos. Vocês podem pesquisar algo sobre isso. E os meninos que gostam mais de futebol podem estar pesquisando nessa área. Ok? A partir daí, você vai montar o seu título e notícias sobre o que você vai falar. Tá bom? Eu vou ajudar vocês. Então, eu vou, enquanto vocês fazem aí, eu vou fazer a chamada. Ok? Isso. Já estou indo, tá bom, Jonathan? Pode ligar o tablet e a gente continua. Vamos continuar após o intervalo, bater o sinal, ok? E... E...